Cláudio, agora o Cláudio, agora o Cláudio, é a primeira cobrança, é o Cláudio, o Cláudio bateu, tá com o saco! Luta da Cruz, Cláudio, pegou muito bem na bola, vai pegar agora pelo time aqui, o primeiro tempo da equipe, tipo estrela, lá, Mauricinho, camisa 10, é o Mauricinho, roubou muita bola aí durante os 90 minutos, agora o Mauricinho aqui, o Leandro tá ali rezando, pedindo a proteção de Deus, o Mauricinho, a proteção agora, o Leandro bateu ali, vai pegar, o Mauricinho pegou a bola, colocou a bola no chão, agora, agora, já colocou a bola pra chegar, o Mauricinho não bateu, pega tudo bem na bola, agora o Leandro bateu a mão de roupa, vai pegar o Leandro, falou que vai pegar, agora o Mauricinho, agora o Mauricinho, bateu, o Mauricinho, bateu, bateu, o saco! Mauricinho, tudo igual! Vai pegar o Camisa 6 aqui, o Camisa 6, o Camisa 6, é o Alec olhando pro Fernando, o Camisa 6, o Camisa 6, é o Alec olhando pro Fernando, o Camisa 6, é o Camisa 6, é o Alec olhando pro Fernando, o Camisa 6, é agora, é o Fernando, outro tem outro aqui, outro tem outro, é o Fernando, é agora o Fernando, vai ficar lá, chega aqui, vai ficar 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 aqui, é o Fernando, é o Camisa 6, é o Camisa 6, é o Alec olhando pro Fernando, Fernando bateu bem na bola 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 Fernando bateu bem na bola